Oh, desculpa. Ah, olha que eu passo a mão. Prazer. Prazer. Eu sou o Cris. Parabéns, parabéns. Acabou a palhaçada? Acabou a palhaçada? Mirtes, por favor, vem cá. Quero falar contigo. Já te falei isso. Depois tu me liga, valeu? Vem. A gente tá com uma ideia. Vem, Mirtes. Fala pra mim, o que que tá acontecendo, hein? Puxa. É assim que você me trata depois de tantos anos? Eu tô cheio de coisa pra resolver. Fala logo, Mirtes. Bom, tu te lembra daquela festinha de final de ano da empresa? Claro que eu não lembro. Eu não lembro de nada. Eu tava completamente bêbado naquela festa. Eu chamei o diretor de corno. Eu chamei a Valéria do RH de vaca. Eu só fiz merda naquela festa. Fez merda, não. Fez um filho. Então, eu fiz merda. Quer dizer, não, um filho não é merda. Peraí, peraí. Você tá maluca? O que que você tá falando? Eu fiquei grávida. E ele tá com 20 anos agora, Américo. Américo, o universo, ele pega pesado com ele. Você tirar isso daqui pra você não tacar isso é alguém. Américo! Você... Caraca, cara. O bagulho tá muito doido pro seu lado, cara. Se a Luciana souber disso, tu sabe. Não fala em Luciana aqui. Eu nem conhecia a Luciana, tá bom? Que Luciana? Ô, 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 Mirthes. Mirthes, não brinca com essas paradas. Não fala. O que que aconteceu? Eu não sou mulher de brincadeira, não, Américo. Eu trabalho com evidências. O chitão vim chororó também. Aqui, ó. Exame de DNA. Rapaz! Mas isso daí não é exame de DNA. Isso aí é exame de MMA. Eu fui a nocaute agora. Gente, ô, Mirthes, pelo amor de Deus. Onde é que você conseguiu isso, Mirthes? Fala, Mirthes, pelo amor de Deus. Onde é que você conseguiu isso? Eu tirei um tufo do teu cabelo pra fazer o teste de DNA. Tu nem sentiu. Você acha que eu não sentiria você tirando um tufo atrás da minha orelha, Mirthes? Não foi da cabeça, foi... Fiquei tortinho, tortinho. Pelo amor de Deus. Para, para, para que eu já não tô me sentindo bem. Minha pressão tá caindo, tá bom? Eu estou passando mal já com essa história. Ih, pegou água, pegou pilha. Ele não gosta de pilha, não. Calma aí, né? Não, 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 não. Preciso sentar. Ih, tá estressado. Não tô estressado, não, cara. Minha pressão tá baixando, eu já falei. Pega água, Mirthes. Pega água, Mirthes. Meu Deus do céu. Rápido, Mirthes. Calma, né? Relaxa, irmão. Não é nada disso. A minha bateria quer rio. Cuidado pra tu não pedir uma chupetinha que eu não vou dar, não, hein? Bora, Mirthes. Água, Mirthes. Obrigado. Sempre bom se hidratar. Ô, Mirthes, olha só. Você tá de sacanagem comigo, não tá? Sacanagem foi o que vocês fizeram na festa. Aliás, que safadinho, hein? Vocês dois na festa. Eu quero saber quando é que a minha irmã vai ficar sabendo disso. Pelo amor de Deus, a Luciana não pode nem sonhar com um tipo de coisa dessa. Ô, Américo. Mas ela sonhou, você não lembra? Ela sonhou com outro filho. Meu irmão, ó. A minha irmã é certeira. Eu vou abrir uma tenda da mãe Luciana. Aconteceu, eu ganho dinheiro. Nossa. Meu Deus do céu. Tô com muita gente chegando. Pode ser uma hora dessa, cara. Olha só, se você... Como é essa? A senhora não falou que ia ser jogo rápido essa resenha aí, mano? Pelo amor de Deus, mano. Tô lá fora, lá vai fazer mó tempão. Mas foi jogo rápido os dois numa festa. Pra fazer você numa festa, com certeza foi um negócio... O que que é, irmão? Invocado ele, né? O corpinho de pinche. É um pinchezinho. Tu não vai falar com os outros, não? E aí, rapaziada, tudo bom? Fala aí, coroa. Como é que vai? Me respeita que eu tenho idade pra ser teu pai, tá? É... Quer dizer, não, não tem, não. Não tem, não tem, não. Ô, bonitão aqui, hein, mano? Caxambra legal, hein, mano? Deixa comigo, deixa comigo. Olha aí, olha aí. Ô, meu irmão. Fala. Qual é teu nome? Pedro Emanuel. Ih? Pedro Emanuel. Nome composto, gostei. Nome de personagem de novela mexicana, né? Sim, sim. Você chama Pedro Emanuel? Pedro Emanuel. Quantos anos tu tens? Vinte anos. Ih, vinte e poucos anos de molecão aí. É isso aí, gordinho. Já chegou bitando a bola já, não gostei, não. O negócio é o seguinte. Eu tô indo morar no interior, Pedrinho tá vindo morar aqui contigo, pronto, falei. Não, pelo amor de Deus, não. Isso não, peraí. Ela quer que eu fique aqui porque ela tá na pilha que eu faça faculdade. Vocês estão acabando com a minha faculdade mental. Vocês estão viajando, é? Não, quem vai viajar é ela. O menino vai ficar aqui. Você não entendeu? É isso. Exatamente. Cris, pelo amor de Deus, cala a boca. O que acontece também é o seguinte, né? Ela quer que eu faça faculdade e tal, mas assim, eu não tô na pilha de estudar e também não gosto da ideia de trabalhar. Esse negócio de trabalhar não é comigo. Meu Deus, mas é o pai todinho. Nossa! Eu já mandei você calar a boca pela quarta vez. Bom, no caso, a casa tá em obra, não é? E se tem dinheiro pra obra, tem dinheiro pra pagar a faculdade do filho? Não vem com essa história de faculdade, não, tá bom? Porque eu já falei que eu tava completamente bêbado nessa hora. Eu nem sei onde é que eu guardei meu canudo. Ah, tá. Agora canudo de bêbado não tem dono. Ô, Américo, o que é isso, Américo? Pelo amor de Deus. Você bêbado ou não bêbado tem que assumir suas responsabilidades. Eu vou assumir. Nunca deixei de assumir. Não vai ser agora, tá bom? Me diz uma coisa aqui. Gestação de elefante. Por que só agora tu apareceu? Já tem que... E aí? Tenho que... Tenho que arrumar a minha... Não, espera aí. Não vai sair da senão. Não vai sair da senão. Tá, filhinho? Qualquer coisa tu pergunta pro teu pai, tá? Fui. Mirtes, olha só. Preciso falar com você. Tem que explicar isso direito, Mirtes. É, Américo. 20 anos ficou com ela. Agora, com você, abraça essa dora aí, irmão. Ai, meu Deus do céu. Olha a hora que essa mulher chegou pra atazanar minha vida. Pelo amor de Deus.